O que é isso? Eu não sei se o que o meu corpo vai parar. Se o que é, eu preciso estar aqui. Tadesco. Tchau. Obrigada. Oi, Tadesco. Você não conhece. Meu nome é Ofélia. Você conheceu a minha mãe. A Thalia, lembra? Você vai sair? Eu vou para Ubatuba. Se eu não for atrás... Atrás do que, Ofélia? Do meu pai. Eu decidi ter você sozinho e pronto, Ofélia. Eu acho que está na hora de te encontrar. Eu moro em Santos e vou nadar até você. Escuta. Eu tenho uma missão para você. Você podia seguir uma menina para mim. Eu não posso perceber você. Eu vou ser prefeito nisso. Eu mando a compra. Eu estou. E essa vila fica longe? Você está de quê? Eu estou nadando. Oi? Para uma pessoa que está vindo nadando, qual seria a próxima parada lógica? Você vai me dizer mesmo quem é ela? Não vai me deixar isso mudar. E ela é linda, não é? E ela é linda, não é? Música Não vai me ajudar mesmo. Lé! кожa,ンos E ele sabe ... que você está ndeu atras dele? Eu mandei uma carta. Ce ali é vela. Música We are当然 of course. Legenda Adriana Zanotto